Itaúba Móvel e Arte, presta atenção, eu quero falar um assunto sério com você. Na hora de você colocar os móveis planejados na sua casa, você necessariamente precisa fazer com uma empresa de confiança. E o bom aqui da Itaúba é exatamente isso. Conta pra gente, a gente vai comprar direto do fabricante, essa fábrica aqui é deles, não é isso? Nós projetamos, nós fabricamos, nós entregamos e montamos na sua casa e também damos assistente. 100 terceiros, tá? Pra você ter uma ideia, todos os projetos de 2020... Não ficou um pra trás, todos os clientes satisfeitos e com suas casas prontas. E quem vier projetar a sua casa aqui com vocês vai receber em quanto tempo? 20 dias corridos. Olha só, gente, só vantagens pra você. Agora vamos de promoção, tá? Vamos contar aquela promoção, apartamento até 50 metros quadrados, casa completa, são 6 ambientes, é isso? 6 ambientes e 6 ambientes de verdade, com dormitório, com home theater, uma casa completa mesmo de até 50 metros. Quanto? 15.990 em até 12 sem juros no cartão. Você entendeu, gente? Aqui você vai comprar direto do fabricante, sem intermediários, vai fazer a sua casa completa, 6 ambientes, por esse preço ainda vai parcelar no cartão. É vantagem pra você, gente. Aqui não é showroom, é a fábrica, tá? Endereço pra quem quiser entrar em contato, como é que funciona? Nós estamos na rua Caetano Pinto 259, no Brás. O WhatsApp é 2848-2233. Itaúba Móvel e Arte, especialmente pra você, é direto de quem fabrica.